e aí você liga ele aonde só que vai ficar um carnaval porque eu não sei onde tá o controle mano eu gosto de pôr uma luzinha mais azulzinha tá ligado? aí o bagulho fica chique mano dá um vermelho aí não dá uma escurecida nele vai apagar a luz aí para nós ver como é que fica agora eu não achou o controle mano tá ligado? pô fica irado hein meu pôr um vermelhinho na hora que eu for jogar e isso aí tá ligado? Ju antes quando eu comecei eu não sei que eu tenho ela e depois você vai ver aí esse aqui você já tinha já né? já daqui é o Darth Vader né? que você foi lá buscar esse daqui tem história hein? aí você tem o Baby tem um DynaVision AV né? controlinho ah você tá com pilha e tudo aqui né? aí tem um Master System Compact lá trás geralmente os botão é desgastado cara você não tem nada de desgaste velho ó se eu falar para você que eu sei como é que funciona isso aqui eu vou tá mentindo mano. põe cartucho aqui? põe cartucho mano que da hora cara. ele tem o Sonic na memória. na memória. ele tem o Sonic aí você põe a fonte aqui e aqui o cabo esse cabo aqui né? sim aí dá para jogar de boa na televisão né? eu uso esse adaptador agora que eu nem dei. sim mas o que que faz essa antena? tá. você colocou o adaptador e a antena essa antena não é original dele. mas com essa aí você consegue jogar? aí eu ligo aqui. mas tem que tem que soltar ela toda ou não? só um pouquinho já já dá senão? já vai dar senão. bom só que aí você tem que pegar uma outra parte que eu tenho aqui que é um uma outra parte que vai com a anteninha e você liga no RF. que da hora hein cara? tipo assim é duas antenas. sim sim. uma ali que fica numa caixinha e aqui. só que desse jeito ele já vai pegar. já vai pegar? já vai pegar. talvez chovisca a imagem que você não faz uma antena aqui na cabeça do RF. entendeu? pô mas é da hora hein cara. aí deixa eu ver aqui. voltando aqui você tem um outro né? você deixou aqui. esse funciona também? funciona. a gente vai pegar na manha. opa segura aí. tem o 001 esse aí ó. esse daqui é o que tem a placa off board né? pesado. pesado mesmo hein cara. isso que eu ia te falar agora mano. tem várias placas de ferro. então mano. tem em cima. então tipo assim é a parte de cima e a parte de baixo são de games diferentes. gente? é a parte de cima não é dele. a parte de baixo é original. sim. mas você vê que você falou que ele foi pintado aqui. a parte de baixo foi pintado. foi pintado. foi eu que pintei. você que pintou. eu que pintei. ó. bem pintado. e em cima tá original né? em cima é original. o legal é que essas entradas aqui elas ficaram bem zeradinhas né cara? na cor do do console né? tá vendo? geralmente aqui é amarelo primeiro né? o eject 2001 é pintado. tá vendo? não é alto o relevo. ah que da hora hein? aqui é aquela fitinha. é difícil achar hein? verdade mesmo hein cara. o caizinho ó. o sistema dele é americano né? da hora mano. top. e é legal que ele tá com todas as borrachinhas né? de apoio né? esse aqui foi feito de tap mano. eu falei pra você. mas as borrachinhas já era original já ou não? é original as borrachinhas dele. é só esse aí. ah. você fez um suportezinho de madeira né? pra deixar eles. quebrado. ó. o bicho é esperto hein mano. perde tempo não em gastar dinheiro com suporte aí que os cara manda fazer aí. queria fazer aquela televisãozinha ali. deixa eu colocar na manhã aqui pra esse bicho não cair né mano? é não. bom. aí aqui tem o famicom né? esse daqui você fez o clareamento né? fiz isso aqui na parte da frente aqui e na parte de baixo. tá vendo que tá diferente? a parte de cima não tava tanto não. tá vendo que ele já tá voltando? já né? ele volta. ele volta né? com o tempo ele volta né? eu gosto muito desse game cara. esse daqui tem jogos na memória? esse daí? não tem. é um Koni que é um nintendinho. de nintendinho? é. é um nintendinho. é o clonezinho. comprei ele lá em São José do Rio Preto né? peguei esse jogo. passei lá e usi um anúncio e era perto onde eu tava e comprei. comprou. veio com controle. pagou barato. acho que eu paguei 60 reais né? pô maneiro cara. é legal pela história né cara? é isso aqui. você fez o que com o controle? essa aqui é a carcaça original. carcaça original. certo. só que ela tava toda quebrada. ah tá você... e você é mais conserto. sim. aí que eu fiz, eu pus o controle daquele. aí dentro. aqui dentro. e coube certinho? coube. a placa é o mesmo tamanho apesar que o controle é um pouco maior. tem esse controle aqui ó. ah verdade né? essa parte é a mesma. cara que legal mano. a carcaça jogou fora. não guardei. deixa eu guardar. guardou? então você acabou não vendendo a pistola né? do phantom system né? ficou aqui né? não tem o phantom system, tem o do phantom system, tem o do master system, tem o do... aí tem a pistola, esse DynaVision aqui é maneiro hein cara. ele é pesado? pesado não. pesado hein mano. ele tem fonte interna. pesado cara. ele é com fonte interna. e aqui é para fone de ouvido é? fone de ouvido. aqui é o volume né de fone. da hora. essa prateleira você colocou papel contact é isso? é. contact é. da hora cara. master system 3, o único na memória certo? esse é o Alex Kidd. caramba cara. Alex Kidd. olha o peso desse violino aí. ah rapaz, pode crer. então teve um brother que pegou um lá quando ele tava indo levar um game pra mim. ele pegou baratinho cara, no meio da rua ele achou lá a pessoa vendendo lá e trouxe mano. eu paguei 40 reais. pensa num cara cagado mano. tipo assim mano, é que nem você pra achar os games bons aí mano. enfim né cara. o meu é leve. o meu tem o Sonic na memória. o Sonic é o mais simples, a porta é pequenininha. tem o tradicional né, o playstation fat né. gosto muito desse game também. o que que você fez aqui mano? puxa aí pra você ver. talvez vai ficar até... olha mano, que da hora. deixa eu mostrar melhor aqui. tem que ficar de pézinho aí. e tá branquinho né mano, seu PS1 né. tá, você não fez descolorimento não. você só lavei ele, só que eu peguei e abri ele né. tira aquela caça e dê uma amapada nele. isso aqui você acabou de mostrar? mano, eu não tenho desse aqui ainda mano. desse Atari aqui mano. esse é o famoso Darth Vader né. é, até da onde. e tem o Atari Daktar né. Daktar é da hora, também funciona também. todos funcionam a zero. tem o controlinho dele aqui ó. esse é o controle né, amarelinho né. é o controle do Daktar esse aqui ó. eu tive a oportunidade também de pegar mas... tem o Atari também, mas aí eu nem ponho aí porque... ocupa muito espaço. ocupa né, então você tá com um controle guardado. tem mais um desse aqui, tem dois desse aqui ó. tem dois? novinho esses controles, tem dois. tem dois. você só não pegou a caixa né. não. ó, tá novinho. esse videogame, esse Daktar, essa branja que ele veio. de onde? são os velhos e o peito também. caramba hein mano, você... foi buscar longe esses games aí hein. aí aqui tem o... super game né. super game. super game. esse você já me mostrou, certo? cara, o que que é isso aqui mano? esse é o... esse aqui eu comprei lá perto da tua casa lá mano. é o vintage, é o... tem jogo na memória? não, tem também lá. é clone do nintendinho. roda o que isso aí? nintendinho? é nintendinho, olha o tamanho da placa dele, mó pequenininho. caraca mano, é que nem de polistation então. pega bem viu cara, também gosto desse gamezinho aqui cara. aí aqui tem a entradinha áudio e vídeo e isso aqui é o que será? isso aqui é um RF. RF e a fonte né? é. e o controle dele? deve ser bizarro também né mano? cara, o controle... não veio? não... não veio original não. acho que é esse aqui, se eu não me engano. tem aqui embaixo. aqui tem uma pistola, do que que essa pistola é de play? cara, eu queria descobrir também cara. eu peguei num rolo essa aí. pegou num rolo e ficou aí guardado? ela é pesadinha cara. o cara falou que era de saturno mano, mas eu pesquisei e não entrou no saturno não. não deu encaixe lá não? não. cara... ah, é de play. ah, é de play cara. é de play. de play 1. de play 1. que da hora cara, olha mano. de play 1. aí. aí, Fih, perdeu. perdeu hein? ó, tá na caixa o bagulho mano. tipo ela não é oficial não, né? só que aqui ó, você tá ligado? ó, vira lá do seu lado. ela é de saturno mano, ó. ó. então, na realidade eu acho que deve ter algum... algum adaptador. então, adaptador pra você poder encaixar. o... a entrada é diferente né cara? é. mas deve ser. ali tem o taco do Nigga, só tá faltando só os arame. é louco, dá pra fazer hein. ainda não? fica top. fazer o... taco do diálogo aí. pô, maneiro cara, maneiro mesmo. mega drive. esse aí que não tá funcionando? é. diz que esse aqui é um dos mais... é... dos mais procurados né? mais raro né? por quê? qual que é a diferença dele? que ele tem essa entradinha aqui. ela tem essa entradinha aqui. parece de aquelas entradinha PCI né? de computador né? tem o melhor que tem um áudio que esse aqui. mega drive. e o clone do mega drive né? 16 bits né? 16 bits. pô top hein mano, a coleção. faltou só o play 2 ali, tá rodando no OPL? o que que é aquilo ali? OPL é. OPL é. fininho esse pen drive hein? ah, eu te mostrei um negócio ali. que você falou que você não... você até deu risada no dia que eu falei. olha esse aqui ó. olha o tijolão aí. tem HD ó. tem HD hein mano? HD. e tá bem limpinho por dentro né meu? olha, nunca foi aberto ó. tá lacrado né cara? maneiro mesmo cara. nunca foi aberto. lacradinho hein? aí tem essa base pra colocar mais controle né? nunca foi. dá pra colocar mais. é meio difícil achar esse negócio aqui hein cara? quatro controles. quatro controles. e menino aqui é bonito hein? esse é top. esse daí merece ficar. sabe qual que é esse aqui? qual que é esse aqui? esse aqui é modelo raro filho. esse aqui é o black... é o ps2 black. black... os caras falam. blackout. ele é transparente. ah pode crer agora que eu tô vendo. quando você liga ele o led dele fica tudo aceso aqui ó. fica aceso? é o blackout. é o ps2 black. ele é translúcido na verdade né? exatamente. ele é mais raro esse aqui. vai ver o preço desse bicho aqui mano. esse Wii também tá com o emulador? tá com o emulador. HD de 500. tá pego mano. jogo pra caramba. então você tá bem servido de jogos aí de videogame hein cara? aí ficou o tijolão aqui né? o tijolão tem que ficar aqui cara. se ele ficar aqui ele derruba. derruba né? não aguenta né cara? esse bicho aqui é pesado hein cara? xbox clássico. tem que até dar um zoom aqui. uma focada na imagem pra ela não. senão não mostra né? pô mas da hora cara. a coleção tá top. tem um PSP Vita também né? acho que eu perdi o controle mano. o controle do LED. o controle do LED. meu sobrinho perdeu mano. se pegou deve estar no meio dos brinquedos ali. tem que procurar. esse aqui vai ficar um carnaval aqui mano. você liga ele aonde? tem uma tomada aí atrás aí? tem né? só que vai ficar um carnaval pra produção de só controle mano. o negócio ficou uma mocinha. ô louco mano. olha que legal que fica mano. ficou uma luzinha mais azulzinha. tá ligado? uhum. aí o bagulho fica chique mano. tá um vermelho. aí eu vou dar uma escurecida nele. pra apagar a luz. apagar a luz aí. pra nós ver como é que fica. agora eu não acho o controle mano. tá ligado? pô fica irado hein meu. vou colocar um vermelhinho. na hora que eu for jogar. ele escurece. tá ligado? ficou legal hein cara. ficou maneiro mesmo. hoje mesmo eu vou procurar. quando você sair eu vou procurar. porque eu tenho que procurar esse controle mano. da hora cara. é pra meu filho dormir a noite no quarto. ele deixa um luzinho bem clarinho assim. você deixa isso aqui ligado pra ele dormir? é bem baixinho. é bem... por isso que eu tava usando isso aqui ó. é três cores né. eu tava usando isso aqui no menino. ó abajur né. é porque eu não achei aquele controle daquele ali mano. é porque eu não achei aquele controle daquele ali mano. tem que procurar. e ele tava chorando mas eu deixei pra ele. mas ó. da hora cara. maneiro, maneiro demais hein. ele deixa um azulzinho em uma outra coisa. e aí